Nortexta firme, em nome da ramada, em nome do aniversariante DJ Mar, a gente traz pra você com orgulho, DJ Serginho! Já, pra ver a turma do forte! E a galera que falou! Agora sim, ó! Tê! 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 Olha, amigo, chega aí pra conversar Essa nossa intriga, ela tem que terminar Cê tá certo, eu não quero mais sofrer Esse nosso nosso a gente tem que resolver o quê? Já te falei que ela gostava de mim Mas eu descobri que ela também gosta de ti E fala que nós não fiquem nessa discussão Suas gatinhas vai descer, vai descer até o chão Eu quero ir para dizer que eu tô falando de você Eu amo você no coração Vai lá, senhor! E se adoresce, vai chegar em ti Que não? Que não? Não dá pra ver a nossa forma Eu quero ouvir, eu quero ouvir, ó! Não dá amor Que dois corações eu quero ouvir Estão sintonizados com o seu coração Quero ser Me amarrei Me amarrei E se adores que eu não quero mais sofrer Não dá amor Que dois corações Estão sintonizados com o seu coração Quero ser Me amarrei E se adores que eu não quero mais sofrer Cadê a turma dos cortes? E a galera que falou Cadê as vizinhas? Vai, vai! Esse piretelho Bem, bem! Olha, amigo, chega aí pra quem? Essa nossa entrega, ela tem que terminar Você tá certo, eu não quero mais sofrer Esse nosso mensageiro tem que resolver Já te falei que ela gostava de mim Mas eu descobri que ela também gosta de ti Para quem não fique nessa discussão DJ Mara chegou pra resolver Vem! Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Quando eu falo che, as mãos falam che. Che, 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 che. Eu quero é, eu quero é, mexer. Vamos embora. Che, 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 che. A prima dos postos está aí. A galera do tricolor está aí. Cadê as virgens? As virgens. Virgem Maria. Oi pai, é o seguinte. Tripulou as virgens e o mudou é o seguinte. Che, che, che. Eu quero é, eu quero é, eu quero é, eu quero é, eu quero é. Todo mundo em geral, só o que quer fazer é a Moussi. Che, che, che. Eu quero é, eu quero é, eu quero é. Che, che, che. Che, che, che. DNA pra galera que podia ser assim. Solta o som. Deixa na boca a empresa do passado. Amor da agora. Vem. Vem da pegada, pegada do papai E toma, toma, toma E toma, toma, toma Chega, chega aí, eu tenho algo a te falar Essa mina, essa mãe tá querendo te enganar Pois ela já ficou no ar dos amigos seus Agora em gravidão e me esqueci Vem, vale por me avisar Vem que eu desconfiava Eu que não ganho mais na balada Mãe safada Pois saiba que na rua com todo dia se roubei Agora eu quero pra pra que esse filho aí é meu Esse filho é teu, esse filho é teu Vou fazer DNA e toma que esse filho é teu Eu não fui sozinha, você também vai culpar Só esse filho tá bem, se não me dá culpa Esse filho é teu, esse filho é teu Vou fazer DNA e toma que esse filho é teu Eu não fui sozinha, você também vai culpar Só esse filho tá bem, se não me dá culpa Pensa que eu soubeja, eu não caio nessa não Ela é cheia de palmeiro e não tá espalhando por aí Eu não fui sozinha, eu não fui sozinha, você também vai culpar Sabe isso que filho tá bem, se não me dá culpa Pega a gata do papai Eu não fui sozinha, eu não fui sozinha, eu não fui sozinha Essa mina é só pode pra querer não te enganar Pois ela já ficou com vários amigos seus Agora em gravidão e disse que esse filho é teu Valeu por me avisar, não tem que eu desconfiava Eu que não caiu na capada, não tem safada Eu saio daqui na rua, todos já se enganar Eu quero prova que esse filho aí é meu Esse filho é teu, esse filho é teu Vou fazer DNA e prova que esse filho é teu Eu não fui sozinha, você também vai culpar Sabe isso que filho da pente e da mãe da culpa Esse filho é teu, esse filho é teu Vou fazer DNA e prova que esse filho é teu Eu não fui sozinha, você também vai culpar Pensa que eu sou besta, eu não caio nessa não Ela é cheia de bala, meu irmão Tá espalhando por aí que parece com você Que a boca e o nariz é igual ao seu Esse filho é teu, esse filho é teu Mas deveria entrar porque esse filho é teu Eu vou pensar que você também tem Pensa que esse filho da pente é a mãe da culpa Foi não, foi não, amor Isso é conversa, isso é papo, é gaô Foi não, foi não, amor Isso é conversa, isso é papo, é gaô Solta o som! E aí galera! A A A A Vieram me dizer, vieram me contar Que você está saindo, tô morrendo em meu lugar Mas eu não vou aceitar Essa situação é meu som, é sem guardar E o quê? Vai comer na minha mão Solta o som, é assim ó Foi não, foi não, amor Isso é conversa, isso é papo, é gaô Foi não, foi não, amor Isso é conversa, isso é papo, é gaô O quê? É que eu larguei a gola Estava trabalhando O quê? O que? Amor Amor Não, amor Não fique enrolando Tu sabes que eu te amo E posso te provar Se continua assim, o nosso amor pode acabar É se tornando amigos e eu vou nos separar Então não tem inimigo, isso fora o que me dá Mentiroso Foi amiga não, foi um amigo seu Nessas mentiras que nunca mais sou eu Foi amiga não, foi um amigo seu Nessas mentiras que nunca mais sou eu Vem, vem, vem Tem muitos stories com a batida Sozinha um dia vai ficar Aí vai ter, vir a perder A uma mulher de casa respeitar Tem muitos stories com a batida Sozinha um dia vai ficar Aí vai ter, vir a perder A uma mulher de casa respeitar Vem, vem Ele é o DJ Seth Foi não, foi não amor Isso é conversa, isso é papo e não Foi não, foi não amor Isso é conversa, isso é papo e não É que eu larguei agora, ok Estava trabalhando Eu só da mão, não aprendi com a banana Tu sabes que eu te amo, que posso te provar Se continuar assim, nossa culpa vai gravar Essas suas amigas, um dia eu vou nos separar Eu não aprendi, por isso foi o que me dá Não consegue assim Foi não, foi um amigo seu Essas suas mentiras que não cai mais sou eu Eu sou amiga, não Foi um amigo seu Essas suas mentiras que não cai mais sou eu Eu não aprendi, por isso foi o que me dá E muitos stories com a batida Sozinha um dia vai ficar Aí vai ter, vir a perder A mulher de casa respeitar E muitos stories com a batida Sozinha um dia vai ficar Aí vai ter, vir a perder A mulher de casa respeitar Cadê a turma do esporte? E a galera que colou Vem conhecer A hora do sal, do sal Eu queria te dizer que eu não vivo sem você E te mostrar como é lindo eu se amar Como é que eu faço, amor, ficar sem você Sem cada tempo que eu olho você está E me deixasse sem razão Não tem mais um perdão Agora o que eu quero é te esquecer Antigamente eu era louca por você E um dia em dia eu não quero mais te amar Eu não vivo amor sem você Eu te prometo e juro que eu vou mudar Esse amor que agora eu vou fazer Só essa noite eu quero ficar com você Fica comigo essa noite eu te peço Então vou ficar com os teus sentimentos Amor eu te quero só mais uma noite Com eu te peço Então vou ficar com os teus sentimentos Que o sol é o mar e o céu é o mar Eu te deixo Que o amor é meu amor Eu te amo Eu te amo A hora que eu traço O meu dia escureceu Minha noite se perdeu Pedi-se não e destruiu meu coração O que faz esse minha vida é você E se você é uma pepira, vem morrer Vem na pregada, pregada do papai Que toma, toma, toma E nem se assinasse, não tem mais o meu pecado Agora o que eu quero é te esquecer Antigamente ela era a volta por você E hoje em dia eu não quero mais te amar Eu não vivo amor sem você Eu te prometo e juro que eu vou mudar Escuta amor, que agora eu vou dizer Vamos dançar, corte aqui ó Vem, 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 vem Fica comigo essa noite eu te peço Vou ficar com os teus sentimentos Amor eu te quero só mais uma noite Contigo eu tenho pensamento Fica comigo essa noite eu te peço Vou ficar com os teus sentimentos Amor eu te quero só mais uma noite Contigo eu tenho pensamento Vem na pregada do papai Pra ser o zinho Pra ser o zinho Pra ser o zinho Pra ser o zinho Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto